Os pequenos experimentam instrumentos, sons, ritmos e cada um tem uma preferência. Pandeiro! Mas nem precisa só de instrumento para aprender música. Nas aulas, as crianças desenvolvem todas as habilidades ligadas à arte. O instrumento sozinho não vai tocar. É a gente que vai tocar o instrumento. E a gente não precisa de outro instrumento se não quiser, porque a gente já tem a voz e já tem o corpo. Nesta fase de experimentação, eles aprendem muito mais do que só a música. São comportamentos em sala de aula que serão repetidos fora delas. Trazendo a música para a vida deles, eles vão ter mais condição psicológica, social, de enfrentar as dificuldades que eles, por ventura, possam ter na vida. E os resultados em casa aparecem mesmo. Até a terapeuta dele já falou que mudou muito a concentração dele. E assim, ele sempre gostou de música, né? Então ele toca, ele canta em casa o dia inteiro. Ajuda no comportamento na escola, na interatividade com os amiguinhos da escola, ajuda os amiguinhos da escola. Aqui no SESI, as aulas começam só em março. E quem quiser se inscrever vai ter a oportunidade de tocar todos esses instrumentos clássicos da família das cordas. O responsável pelo núcleo de música do SESI ressalta que o primeiro encontro das crianças com estes instrumentos costuma ser marcante. É muito difícil hoje em dia as pessoas terem acesso a um instrumento que a gente chama de clássico. Então, quando a criança pega a primeira vez o instrumento, você vê o olhinho dela brilhando, aquela sensação. E é engraçado que muitos deles logo já correm para o pai, queria comprar o instrumento e tal. Mas é um mundo novo que desperta. Então ela se sente muito, assim, valorizada. Para ele, que ensina mais de 200 estudantes e quer ver este número crescer, o aprendizado musical faz muita diferença para os alunos. O curso de iniciação musical, para as crianças de 7 a 9 anos, ele busca fazer todo o trabalho sensorial, aprender a ouvir o som, uma escuta mais apurada. E os elementos básicos da música, que é um pouco da leitura, dos ritmos. Então, durante a aula eles aprendem, através da teoria, um pouco da história da música, vivenciam os instrumentos de cordas, e aos poucos eles vão se integrando no mundo da música.